Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 da TV aberta ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo aqueles que nos veem pelas nossas plataformas, pelo YouTube, não só irmãos da nossa igreja, a igreja Cristã Maranata, mas irmãos de outras igrejas que participam conosco também, assistem os nossos conteúdos, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o assunto sobre ministérios nesse nosso programa sobre momento da doutrina, logo depois da vinheta. Nos programas anteriores, nós chamamos a atenção dos irmãos para a forma como os ministérios foram abordados na igreja primitiva, principalmente a forma como o apóstolo Paulo os descrevia e a forma como ele colocava nas suas cartas, não só a forma como esses ministérios surgiam, como eles se mostravam dentro da igreja e como eles existiam dentro da igreja. Falamos também que eles tinham características diferentes, por isso o apóstolo Paulo na carta aos Efésios fala que os ministérios tinham características diferentes, aspectos diferentes, sem nunca se preocupar em dar ao servo que tinha tal função um título inerente à forma como ele era usado. Não houve em nenhum momento da doutrina da igreja, nem em descrições no livro de Atos dos Apóstolos, que é na verdade a síntese de como funcionava a igreja em todo o seu primeiro, seu período inicial dos 30 anos, em nenhum momento houve uma preocupação de dar título ao servo por causa da sua função. Eram todos chamados, todos tinham ministérios, desde o início que acontece na citação deles no capítulo 6 do livro de Atos, quando eles usam a expressão pela primeira vez, mostrando ali a condição deles de ministério, usando a expressão ministério da palavra, fazendo uma separação, uma distinção entre eles e aqueles que seriam os que participariam com eles no ministério, como os auxiliares do ministério a quem foram chamados, que foram chamados de diáconos. Então nós falamos na oportunidade, sobre as funções, aquilo que Paulo enfatiza mostrando sempre que a característica da igreja, não só do funcionamento dela como igreja local, e naquela oportunidade Paulo ensina quando escreve na primeira carta aos corintios, no capítulo 12, fala sobre os dons espirituais e a necessidade do entendimento como corpo, e também na carta aos efésios, quando ele mostra aí toda a obra funcionando como corpo, agora chamando a atenção para os ministérios. Foi muito importante isso, nós falamos nos programas anteriores, porque se não houvesse a unidade dos ministérios, como Paulo descreve na carta aos efésios, como mostra com muita clareza os eventos do concílio de Jerusalém, que está mostrado com muitos detalhes no capítulo 15 do livro de Atos, o concílio de Jerusalém, que aconteceu mais ou menos no ano 53, quando houve uma importante ação do Espírito Santo ali para unificar a doutrina e torná-la mais, toda ela voltada para o grande objetivo do Espírito Santo, quer dizer, livrando de todos os erros que estavam prestes a acontecer por causa daqueles que entraram, se opondo à doutrina no início da igreja, conforme Paulo descreve, e depois a ênfase que ele dá a tudo isso, na primeira carta, perdão, talvez dizem que é uma das primeiras cartas de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas. A maioria dos escritores afirma que provavelmente essa carta aos Gálatas teve como base, como fundamento para aquilo que ele relata, porque era uma região da Galáxia onde haviam bastante judeus que moravam naquela região, então a ênfase, a doutrina que não podia estar contaminada pelas ideias que tinham tentado acometer a igreja lá em Jerusalém, como aquilo que descrito lá no livro de Apocalipse, como a doutrina dos Nicolaitas, como também os judaizantes, e a doutrina dos judaizantes está muito clara naquilo que acontece ali na reunião do Conselho de Jerusalém, quando a disputa sobre a conversão dos gentios, a utilização das leis morais e cerimoniais na vida da igreja, mostrando a diferença da lei para o período da graça. Mas hoje nós vamos também chamar a atenção dos irmãos, que já viram isso, sobre os ministérios, todos os ministérios, então todos são chamados de pastores, então de uma forma genérica, mas os pastores, como nós falamos, as características são diferentes, porque são funções diferentes dentro daquilo que é a obra de Deus, como aquilo que é o projeto dele. Vocês vão também, e às vezes alguns perguntam, vão se deparar com certas colocações que aparecem no Novo Testamento, nas cartas de Pedro, Tito e outros, a citação de, por exemplo, funções, aí você pergunta assim, mas e quem são eles? Há três citações no Novo Testamento que tinham uma forma de liderança dentro da igreja, e que tipo de liderança era essa, e por que eles eram mencionados assim? Era a figura do ancião, o que era o ancião, o que era o presbítero, e o bispo. Será que há diferença entre essas três figuras dentro do Novo Testamento? As igrejas hoje, um grande grupo de igrejas hoje, como igrejas, como denominações, fazem diferença entre esses tipos dentro da igreja, o que é o ancião, o que é o presbítero, o que é o bispo. É muito comum isso em algumas igrejas até pentecostais. O ancião é a figura daquele, geralmente uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente. Então seria isso a nível de igrejas hoje. O presbítero, não é? Poderia fazer a diferença dos dois presbíteros, presbíteros, o pastor, aquele que é o pastor, que tem a sua formação acadêmica, e aquele outro que seria o leigo, seria dois tipos de presbíteros dentro da vida da igreja. Será que é isso que está na Bíblia? E a figura do bispo, alguns colocam o bispo como um pastor que seria uma ideia hierárquica maior, uma autoridade sobre um grupo de pastores. Na verdade, a igreja, na igreja primitiva, essa distinção não existe e não é claro isso na igreja. primeiro que a figura do ancião já tem uma origem mais daquilo que é do Velho Testamento. Então, é muito comum, era muito comum essa figura mencionada no Novo Testamento nas igrejas onde predominava a origem da igreja mais daqueles que tinham uma origem judaica, judeus, convertidos. Então, a figura daquela liderança, então, os ministérios eram distribuídos. Então, aquele irmão que às vezes era responsável por um local, uma igreja, porque a forma de igreja naquela época era muito diferente de hoje. As características eram diferentes, o início era diferente. É bom lembrar que nesse período do início da igreja houve uma grande percepção as liberdades não eram, não havia liberdade de culto, houve uma grande perseguição. Logo depois, nós estamos vendo isso no livro de, no estudo das sete cartas do livro de Apocalipse, a primeira igreja, a igreja que sai, a igreja do primeiro século, a igreja da doutrina, mas a igreja que segue, a igreja das provas, a igreja do martírio, que é a igreja de Esmirna. Então não havia essa formação de tempos para reunir como nós temos hoje. Então haviam grupos que eram liderados. Então a figura às vezes de um grupo que era liderado por um irmão que tinha ministério, que tinha sido levantado pelo Espírito Santo com o ministério e era chamado de ancião. Em outros lugares, a própria Bíblia cita o próprio Novo Testamento, esse mesmo irmão que tinha todas essas características de ministério em outros locais era chamado de presbítero. O próprio apóstolo Paulo, perdão, o próprio apóstolo Pedro foi chamado de bispo e em outros momentos são bispo e presbítero. Então o que nós observamos que no início da igreja e quando nós vemos o Novo Testamento que essa citação tanto do ancião como do presbítero ou do bispo naquela época não havia uma preocupação desses três encargos mencionados como se eles fossem alguma coisa hierárquica dentro da igreja. Não existe. Não há isso na história da igreja. Não há uma colocação hierárquica do ancião aquele que faz parte de um grupo da igreja alguém que é mais experiente mais de mais idade entendeu tem um certo domínio sobre as pessoas tem um certo goza de um certo respeito ou outro presbítero mas dois tipos de presbíteros dentro da igreja aquele que é o presbítero que é o pastor e aquele que é o chamado pastor leigo que seria o presbítero também na igreja não é essa colocação não é essa distinção a nível do doutrinariamente da igreja não então o que nós vemos no início da igreja é uma é uma é uma citação desses irmãos em vários segmentos em vários locais em várias igrejas na mesma função o que poderia o que poderia na época da igreja primitiva dizer o seguinte quem em determinados lugares a figura do ancião era a mesma figura do pastor podia se chamar o pastor ali ele tinha a função vejam bem quando nós falamos de ministério no novo testamento e naquilo que está na bíblia na doutrina bíblica não naquilo que as pessoas colocam e adaptam para os nossos dias não naquilo que está na doutrina bíblica da igreja aqueles irmãos que se reuniam que tinha um líder ali que era chamado de ancião era a figura do pastor muitas vezes era aquele que tinha ministério pastoral que era chamado de ancião tudo bem ou em outro local ele era chamado de presbítero o presbítero era uma palavra o ancião pode ter uma palavra na origem latina como o bispo também mas o presbítero era uma palavra de origem grega mas em alguns locais você vai ver a citação do presbítero com a mesma função que é mencionada para o ancião em determinadas igrejas ou para bispo quando há uma citação por exemplo numa das cartas de Pedro ele cita a figura do bispo e diz assim apacentai o rebanho de Cristo então ele chama atenção ele menciona a figura do bispo e diz apacentai o rebanho de Cristo ou seja o que é apacentar apacentar é uma característica do pastor então ele mostra Pedro cita isso numa das suas cartas mostrando fala do bispo como apacentador então é a figura do pastor em suma o ancião o bispo e o pastor lá na descrição da igreja no início significava a mesma coisa não há diferença nenhuma em momento algum naquilo que está descrito não só nas cartas de Paulo nas cartas de Pedro que há muitas citações sobre isso também não há em momento algum mostrando que essas três categorias eram categorias hierárquicas dentro da igreja ou diferença não o que se entende ali na vida da igreja que era a figura do pastor em todos os três em todas as três citações era só a questão daquilo que era regional aqui o ancião aquele que era chamado de ancião a sua função era de pastor esse aqui era chamado de presbítero a sua função era de pastor isso aqui era chamado de bispo também a sua função era de pastor mesmo Paulo quando ele fala sobre os ministérios juntos ele chama todos os ministérios juntos ele chama de presbitério o que que é presbitério presbitério é o conjunto dos presbíteros o que que ele diz aí os presbíteros são quem os presbíteros são os pastores então é só para entendermos assim com clareza essa essa citação do novo testamento para as pessoas às vezes evitarem fazer confusão fora disso saindo um pouco disso surge também para nós ou para muitos a pergunta sobre a figura do diácono o que é o diácono qual qual a função do diácono como é que funciona o diácono o que é o diácono a citação dos diáconos o início dos diáconos acontece na descrição do evangelista Lucas no livro de Atos dos Apóstolos quando no capítulo 6 há citação daquela reunião dos apóstolos para avaliar o momento da igreja aquele momento atual da igreja vejam a igreja começa com um grupo em Jerusalém o grupo que estava no Pentecostes o grupo que estava ali que participou do Pentecostes era um grupo de em torno de 120 pessoas na primeira mensagem que foi a mensagem do aonde o que chamou a atenção foi o derramar do Espírito Santo ali não é quando o Espírito Santo foi derramado ali naquele naquela manhã do dia de Pentecostes Pedro entrega uma mensagem cita naquele momento ali ainda não existia o Novo Testamento e o apóstolo Pedro cita o profeta Joel mostrando que aquele momento ali estava se cumprindo aquilo que havia sido dito pelo profeta Joel estaria acontecendo ali o derramar do Espírito sobre toda a carne quer dizer sobre toda a carne mostrando que o Espírito Santo no Velho Testamento ele era de forma individual agora não agora seria derramado sobre toda a carne toda a carne não é sobre todo o mundo mesmo crente e descrente isso seria na hora que Jesus tivesse para voltar então o Espírito Santo ia ser derramado sobre todo o mundo não é isso o que o profeta Joel profetiza é sobre o início da igreja e que o Pedro entrega a mensagem ali o que era o início da igreja o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne o que é toda a carne então sobre todos aqueles 120 que estavam ali não foi um apenas que recebeu o Espírito Santo então não foi o Espírito Santo não foi derramado em um não foi derramado apenas sobre os apóstolos mas sobre todos os que estavam ali reunidos esse é o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne então por isso que Paulo diz que é corpo então é o conjunto não é alguém isoladamente nessa primeira mensagem o apóstolo Pedro entrega a mensagem e 3 mil pessoas são acrescentadas à igreja isso isso deu um um salto muito grande a igreja a igreja passa de um grupo pequeno para mais de 3 mil pessoas imagina você ter uma igreja aí com 100 pessoas e de repente a sua igreja passa para 3 mil membros um aumento aí de o que? quase 30 quase 30 vezes então uma coisa assim fora do normal naquela mesma época naqueles mesmos dias acontece um outro evento com o mesmo Pedro para se cumprir aquilo que Jesus disse te darei as chaves do reino dos céus já falamos sobre esse assunto ele entrega a segunda mensagem e mais 5 mil então agora você tinha um grupo na igreja de mais 8 mil pessoas e o que que aconteceu aconteceu que os apóstolos não tiveram condição de assistir a esse universo todo de crentes que havia surgido de uma maneira tão intensa e tão grande eles não davam conta disso tinha que tinha que ter o atendimento espiritual trabalho espiritual aí começou a acontecer os fatos começaram a acontecer e descrito pelo por Lucas quando disse que começou a haver uma murmuração entre aqueles que não eram da igreja entre os gentios né os todos ali os os próprios judeus e gentios os gregos e tal dizendo dizendo que na igreja que havia surgido havia as pessoas estavam abandonadas havia as viúvas abandonadas havia então havia uma necessidade que era aquela necessidade física os apóstolos se reuniram e disseram olha nós não podemos atender a todo mundo então o que que aconteceu eles foram aos pés do senhor e o que diz o relato pareceu bem ao espírito santo quer dizer e a eles quer dizer o que significa isso eles foram aos pés do senhor para perguntar ao senhor quer dizer né o texto dá a entender isso com muita clareza pareceu bem a eles e ao espírito santo então eles não tomaram uma decisão sozinha o texto deixa isso muito claro então o espírito santo concordou com eles não é que o espírito santo concordou com eles aquilo já fazia parte do plano de Deus o espírito santo mostrou a eles então que fossem levantados sete varões esses sete varões que estariam ligados a eles para participarem com eles do ministério então surgiram aí esses sete varões que foram então os primeiros diáconos mas como que eles serviam ao senhor e como é que eles serviram ao senhor nós vamos ver isso no nosso próximo programa quando nós vamos continuar e agora vamos falar sobre os nossos diáconos até a próxima semana na parte show e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL